Daqui a pouco vamos em direto para o Parlamento. Vamos acompanhar o debate desta tarde na Assembleia da República sobre uma informação de trânsito. Não vale a pena ir por aí. Está cortada a rua. Não é uma manifestação. Não é uma manifestação. Não é uma manifestação. Música Estou aqui por causa da agricultura que está pessimamente mal. Cada vez está pior. O pobre de um agricultor passa muito tempo difícil. Dei muitas vezes a festa, o soror, para conseguir viver neste país, que é uma tristeza. Temos uma agricultura muito pobre e queremos produzir muito mais. E o Governo não nos deixa. O agricultor trabalha e os comerciantes não pagam nada. E as pessoas vão comprar às lojas e pagam um dinheirão. E os agricultores não pagam nada. Temos mesmo que pôr acordo com as pessoas. Eu fui imigrante. Nunca na minha vida via dos estrangeiros o que se passa aqui neste país. É uma pouca vergonha. Espero que o Governo português tenha os agricultores. A agricultura está mal paga. Está muito mal paga a agricultura. Nós é que lixamos o coirão para falar português e o Estado é que beneficia. Porque é que houve dinheiro para dar ao banco, aquele que foi à falância, e não há para dar a nós que nós precisamos dele e o banco, se o gastar o mau gasto, vai banhá-lo como nós. Os grandes estão unidos porque aquilo vai tudo, a apatia vai tudo, a apatia é toda para ele. Os grandes estão bem. A agricultura está mal para toda a gente, não é? O leite está a baixar. Os adubos a subir, nós não temos como pagar a segurança social. A agricultura a receber menos e o consumidor a pagar mais. É isso, é isso. Por isso que se está aqui. Ó Sr. Ministro da Agricultura, vi até vergonha que se passa aqui neste país. Que é uma tanta que é vergonha. É tudo que eu tenho para responder. Obrigado.